Ousa-me, cura-me, o que você hoje precisa que Deus faça por você? Ousa pedir? Ousa acreditar? Ande dentro de você e descubra esse Deus que lhe sonda, esse Deus que lhe habita, você não está sozinho. Por mais que você tenha achado, por mais que você tenha se sentido sozinho, você não está. Quantas vezes eu não podia ser acompanhado por ninguém? É a pior solidão de se sentir. Quando a sua dor é tão grande que nada, nem ninguém pode lhe acompanhar. Não é o outro que pode lhe salvar. É aquela solidão que você experimenta, que por mais que o outro queira lhe ajudar, ele não pode. Há solidões que somente nós podemos curar. Acordando esse Deus que está dentro de nós. Ou melhor, acordando o conhecimento de que ele está dentro de nós, porque ele nunca dorme. Acorde para essa certeza que Deus está dentro de você. Que não há nada que você possa viver. Que não há absolutamente nada no seu caminho que será superior à sua força. Porque o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. Que Deus está em você, curando-lhe, restaurando-lhe. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Que Deus está sentindo. Uma amigüitação. É contigo. Legenda Adriana Zanotto